Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Tudo bom? Tudo belezinha, tudo na paz, batalha da aldeia pra vocês, beleza com o vídeo? Nicolás Walter vs Black, futebol, resenha e rima, BDA há 4 anos, a Pito. Então vamos pro vídeo. Ai meu fã. Black vs Nicolás Walter, fechando aqui o time A e time B na Pito. A torcida é o que eu vi a gente não. Salve os patrocinadores, muito obrigado por esse evento. Olha só, olha só. Nicolás Walter é do cabelo azul que vem lá do sul, seu sonho era seu azul contra o Black Bull. Só que você não entende da batalha de Pinhais, dessa rima que eu só quebro suas colunas, é esse Pinhais. Demorou, sabe que eu mando 100K, aqui tem NW, eu devia ser WN, você vai virar o Kant quando ele for WM. Bota o pé, mano. Vamos lá, mano. Tinha uma treina que eu vou lá, mas que louco. Pesadíssimo. Tô tranquilão que eu mando o mano com esse bafo de cachaça. Tudo bem que vira o Kant, ou seja, mano, ele é meu parça. Salve WM, tu tá de TPM, tu nunca encaixa com uma batida e o BPM. Falou de Ice, vai tomar no cu. No sul, você falou Black Blue, só mais Ice Blue. Porque depois que eu matar você no Free, eu vou matar minha sede juntamente com Ice King. Isso é BPM, 130, diminui 50. Porque entre você, mano, eu preferi o 90. E sabe que isso é fraco, no diminui é 40. Calcular tá errado, é só que você perde e lamenta. Tudo bem, mas a rima locomove. Mas tu gosta de 24 com outro homem no meia 9. São números. Você gosta, eu não me desespero. Tu mais um cara, soma dois, mas tu dá o zero. 20, 24, eu causei sua morte. Nosso short, 23, eu acho que nos números tá no short. Você não entende, é o segredo que se revela. Mistério que você não traz, por isso é uma vida novela. Vou fazer um trocadilho até de manhã. Falou de short, então eu vou te dar tiro de shotgun. Ah, eu não sei fazer. Eu sou tipo um rimar passando pra embater. Dá tiro de shotgun, quem dera tivesse interesse. Porque eu te dado a bandida, vou que você não conhecesse. Não importa, por isso que na rima não se releva. Porque o Black tá em Nevada, pra o frio que ele te leva. Nevada que me leva pro deserto do Saara. Não repara que para, compara, repara e não para que eu te bato. Rima tanto quanto possa e não sara. A ferida é depois que você senta na barra. Você é a Saara, o verso é que é insano. Você é uma gota da areia ou do oceano? Não entende, foi nada, por isso você guarda mágoa. No deserto você areia e no oceano. Fala água. Fala água, tá tranquilo, mano. Com certeza, pois eu tô com a minha corrente na água, na correnteza. Tanto não, 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 não. Sempre como eu posso no feixe. Ei, Black, você nada igual um feixe. Nada igual um feixe, e aqui tá vendo. Azul que lembra o mar e você procurando o Nemo. Não entende, foi nada, o verso é improvisado. Você tá procurando o Nemo, o G.A. tá ali do lado. Tudo bem, mas minha rima é legítima. E tu quer aquela cartaruga maconheira que seguia a corrente marítima? Sacanagem. Eu não sou o Bob, mas eu sei passar a mensagem. Ok, você sabe passar a mensagem, só que na verdade fazemos freestyle aqui você é um bota. Você não passa a mensagem, você curte sua viagem. Vai no Yahoo pra ver se acha a melhor resposta. Eu fui no Yahoo, eu fui no Yahoo, digitei Black, apareceu maneiras de dar o cu. Não entendi, meu mano. Meu mano, Nicolás Walter vem no Pacem do Romano. Não é maneira de dar o cu, você quer do sul. Procurei se apareceu um cara do cabelo azul. Como eu não entendi, não foi nada, não foi nada, não foi nada errada. Por isso que sua rima desse grito não é levada. Pô, é o que que tu procurou essa porra? Somente tu tá mais criança que a Fiona na Amadorra. Ei, Black, minha rima te fura. Tu vai encontrar o que tu procura. Eu que sou a Fiona, esse cara manda bem. Quem falou do Shueck e a orelha lembra quem? Você sabe que isso é fraco, mano, você não manda bem. Porque até no DBZ eu posso virar o Volten. Te conheci garoto, mas hoje em dia o moleque virou um vândalo. Tu parece até um ogro fumando maconha no pântano. Porque tu acende o beck com o fogo da própria C. Olha só, olha só, olha só. Um fogo da própria seda, só que black não é smunk. Você bota purple drink, eu boto black smoke purple. Por isso que isso é fraco, você nunca entende nada. Minha levada, com certeza, improvisa e não decorada. Tudo bem, mas tá ligado que o rima até tarde. Ele gosta de hip hop, mas ele gosta de um pop smoke charuto de carne. Por isso eu rima tá ligado, mano, que eu causo pra ser moleque. E é isso aí, família. Esse foi o time A contra o time B. Quero saber aí nos comentários o que vocês decidem, mano. Quem levou a melhor nessa? Tamo junto. Chega com nós. A rima vem assim, muito rápido, velho. Mas o black, mostra a piora, velho. Só que a dele foi muito melhor, né? Tipo, gente, eu não sei dizer. Porque, tipo, não sei. Black mandou muita rima podre. Você pode até ver que o próprio Nicolas fazia, tipo... Mas é porque no conjunto da coisa, foi muito bom o Walter, velho. Foi muito, muito bom. É tipo assim, é muito completa. É muito simples. É engraçada, é simples. É zoando, é falando sério, é rápido, não gagueja. A gente que sou perfeita. Tipo, sabe? É o meu. É um pacote assim. É o meu. Eu sou meu. Ele é muito bom. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, você deixa aí. Muito rapidinho. Terminou. Eu gostei desse estilo aí. Eu gosto, eu gosto. Poderia juntar dois, três, pra reagir num vídeo só. Eu gostei. Muito bom, adorei. Se vocês gostaram, deixa abaixo do like, se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Boa noite.